Música Centro de Treinamento de Montenegro oferece cursos Inseminação Artificial de Bovinos de 24 a 27 de setembro Informações pelos telefones 51-3632-1261 ou 99862-6687 ou ainda através do e-mail Música Bastante consumida na forma de chimarrão, principalmente aqui no sul do país A cada dia aumenta o interesse do mercado internacional pelas propriedades da erva mate As perspectivas de mercado para a cadeia produtiva indicam que o setor está perto de passar por transformações significativas Promovidas por novas formas de uso da planta Acompanhe os detalhes no quadro Janela Rural Música Planta nativa da América do Sul, a erva mate ocorre naturalmente em altitudes variando de 500 a 1.000 metros no Brasil, Argentina e Paraguai A erva mate sempre teve grande importância para a região sul do Brasil A relevância da atividade ervateira se deve ao seu papel na história e no desenvolvimento dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também em parte do Mato Grosso do Sul Só no Brasil são mais de 150 mil propriedades trabalhando com a cultura, em especial para a produção de chimarrão e chás No entanto, novos potenciais da erva mate são descobertos a cada dia Tais como medicamentos, chás, energéticos, corantes, conservantes de alimentos, produtos de higiene e cosméticos O potencial da erva mate é algo até de certa forma inimaginável A verdade é que a erva mate, a nossa querida Elex Paraguarienses Ela ainda está vinculada a dois tradicionalíssimos e maravilhosos produtos chamados chimarrão e tererê Nos últimos anos nós estamos trabalhando para realmente pegar a folha e trabalhar a diferente Colhê-la manualmente, sem os palitos, a folha jovem, o broto E transformá-la num artigo realmente consumido por 95% dos consumidores mundiais de chás Entrar em segmentos como gastronomia de alto nível Colocar a erva mate realmente onde ela merece, no topo da culinária mundial Nós percebemos que a erva mate não tem somente potencial no mercado internacional Tem muito potencial também no Brasil Nós temos a cultura do chimarrão e do tererê vinculada às tradições sulistas Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Nós temos um mercado potencial enorme, violentamente grande para o tererê nas praias do Brasil Nós temos o chá mate gelado se preparado em todas as cafeterias do Brasil Como a porta de entrada para novos consumidores Nós podemos preparar o tererê em técnicas como a Aeropress, Prensa Francesa, French Press Muitas técnicas realmente que hoje são exclusivas do café e que podem ser levadas para o tererê O chimarrão certamente continuará por muitos anos, isso é inegável que a tradição se mantém Mas assim, novos mercados, eu não acredito que a gente atinja novos mercados com o produto chimarrão Mas sim pensando em uma matéria-prima para cosmético, para chá, ou para um produto ainda mais elaborado Que seria até para enriquecimento de outros produtos Se o campo não for eficiente, se o campo não oferecer essa qualidade de matéria-prima Dificilmente a gente vai atingir esses nichos de mercado O campo é o que determina o futuro ou não da atividade Mas para alcançar esse mercado e também aumentar a produtividade O sistema de produção da erva mate precisa ser melhorado Para garantir qualidade e padrão de matéria-prima Para isso, a Embrapa Florestas está propondo a adoção de tecnologias do sistema Erva20 Que propõe ajustes e melhorias no manejo da erva mate O Erva20 é um conjunto de práticas de manejo e tecnologias Que a Embrapa tem pesquisado junto com parceiros Em pelo menos 30 anos de pesquisa com erva mate Nesse momento, a empresa decide agrupar essas tecnologias e práticas E entregar para o produtor num sistema de produção Que tem o objetivo de elevar a qualidade dos plantios de erva mate Bem como a produtividade desses plantios Nós sabemos que existem diversas práticas Que são passadas de geração para geração O Erva20 traz um ajuste fino Que a pesquisa faz em cada uma dessas práticas Para que elas tenham uma maior eficiência Na produção, na qualidade Ou na redução da mão de obra necessária para produzir aquela erva mate A produtividade média dos ervais no Brasil hoje Está em torno de 7,5 toneladas por hectare por colheita Utilizando as tecnologias do Erva20 numa mesma área É possível obter mais ou menos 20 toneladas por hectare por colheita É um salto de produtividade, portanto Agora, o produtor pode se perguntar Se ele vai ter mercado para entregar tanta matéria-prima a mais Os mercados de erva mate estão se expandindo com o desenvolvimento e lançamento de vários produtos Como fármacos, cosméticos e mais recentemente como componente em ração de animais de diversas espécies Isso representa um salto para o setor ervateiro que nunca foi visto Então ele precisa estar preparado para atender todas essas demandas Os produtores acreditam que com a adoção de tecnologias A produtividade pode ser ainda maior Com benefícios também ao consumidor Sem tecnologia, sem todo esse conjunto Material genético, escolha de uma muda de boa qualidade Manejo, manejo de praga, poda É o conjunto Para chegar a esses números de 40 toneladas ou até mais Que eu acredito que é possível Sem perder o principal Que é a qualidade do produto final É impossível que a gente consiga se manter com a atividade Sem adotar tecnologias Porque o custo da produção vem crescendo E o preço final O consumidor não está disposto a pagar 20 reais um quilo de produto acabado Porque no campo nós não somos eficientes Então tem que ter esse balanço Produzir bem, com qualidade Para que não chegue no consumidor final um produto muito caro Existe muito potencial A gente vê através de pesquisas Conversando com o pessoal de Embrapa A gente vê que o mercado é gigantesco E o mercado externo está crescendo cada vez mais A demanda é muito grande para a nossa árvore armada Que tem uma excelente qualidade Porque é muito importante a gente ter tecnologia Para a gente ter, no meu conceito Eu acho importantíssimo ter qualidade, produtividade E principalmente homogeneidade Que é o que o cliente externo precisa Tanto o consumidor de chimarrão Quanto do mercado externo Ele quer que eu tenha quantidade, qualidade e produtividade Então a gente buscou essas técnicas Para que eu tenha uns ervais homogêneos E não tenha nenhum tipo de problema na hora de comercializar Vou poder oferecer um produto para o meu cliente Que vai ser sempre da mesma forma E sempre igual e homogêneo Vale muito a pena investir em tecnologia Sem essa tecnologia você não vai ter os resultados Você pode achar que vai ter uma produção razoável Mas você não vai ter Com a tecnologia você vai diminuir a probabilidade de você errar E isso a produção vai aumentar muito mais E é essencial a aplicação em tecnologia Eu acredito que o futuro da erva mate Continua muito promissor Principalmente quando nós Produtores de erva mate Industriais da erva mate Não ficar pensando só a erva mate cuia e guampa Nós temos que ter sonhos muito mais altos E o erva mate tem muitas benesses Para ser humano E isso tem que ser explorado Não pelo chimarrão e tererê Também ao chá Existem... Eu acredito nisso Na Seasa desta semana O tomate Kaki Longa Vida Ficou cotado em R$ 3,00 o quilo Aumento de 33,33% A batata doce registrou preço de R$ 1,50 o quilo Aumento de 20% A vagem, o quilo, ficou cotado em R$ 5,00 Queda de 28,57% O quilo da cenoura ficou cotado em R$ 2,00 Queda de 20% Papel e caneta na mão Porque no próximo bloco tem a receita da semana Em clima de 20 de setembro Nós vamos aprender a fazer uma bomba de erva mate Com recheio de creme de butchá Olá, meu nome é Steven Eu sou de Boston, Massachusetts E eu também moro em Portugal com a minha esposa Eu gosto de mate porque é um senso de família A paz, a qualidade de tempo A conversa, o tempo longe do celular E o telefone E a coisa é bom Aqui na fronteira, Leiramento Tomando um chimarrão Já aguardando a decisão É campeão, é nós Estou aqui, cerveio meu chimarrão Estou tomando E passando mais um ano no Parque da Harmonia Espero que vocês gostem do programa Eu sou Fernanda, eu moro na Espanha E tomo chimarrão E aí non? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL